Amigos Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Um dia de muita paz pra você Eu digo um dia de muita paz Porque nós estamos só começando um novo dia A sexta-feira Eu não sei se você veio de grandes batalhas De grandes lutas Talvez Essa quinta-feira Ela foi repleta Ela foi repleta de preocupações Preocupações com o filho Preocupações Com as pessoas que você ama Preocupação em relação ao seu futuro Preocupação pela falta de um emprego Preocupação Quem sabe pela ausência de alguém Que te ama de verdade Eu não sei Eu não sei as coisas que estão no seu coração Mas eu sei Que esse programa aqui Nós vamos ao vivo até as duas horas da madrugada Eu tenho certeza que vai ser um momento especial Um momento especial de De bênçãos De graças Momento especial pra tocar seu coração Momento especial pra Fazer com que O seu coração se volte Se volte um pouco mais Pro coração de Deus Eu quero que você tenha a certeza De que você não está sozinho Não está sozinho Você não está sozinha A Vera escreveu pra gente E eu não sei se ela mandou pelo Redivida.com.br Barra Contacomigo Ou Se ela mandou Pelo nosso Pelo Pelo Ah pelo site Ah pelo site Ó Tem o Whats também aparecendo Tem também É Pelo Facebook Downseeds Ó Vai aparecer aqui daqui a pouco Você também pode entrar em contato É um canal direto esse aí ó Vera Ela diz assim Depois de um dia intenso de trabalho Ontem vi o seu programa D'Aucides Pelo pouco que vi Já amei O Contacomigo é maravilhoso Tem reprise? Reprise Ô Vera meu anjo Bota de novo a foto da Vera Ô Vera Tem reprise sim E tem reprise Das três Às cinco horas da madrugada Então é a madrugada inteira praticamente É da meia-noite às duas horas Das três Às cinco horas E eu quero você participando comigo É A Mara também mandou Mandou a foto dela A foto dela A Naide Cadê a Naide? A Naide aí ó Tudo gente que mandou alguma manifestação de afeto De carinho Noeli Cadê a Noeli? Olha aí Noeli A Carla A Thelma A Teresinha A Teresinha Olha lá A Teresinha acho que é do Rio Grande do Sul né? Chimarrão Ó Quer mandar alguma foto? Manda alguma foto pra mim Nosso WhatsApp tá aí ó Bota o WhatsApp aqui O WhatsApp tá aí Eu quero que essa seja uma madrugada de muita paz De encontro com você mesmo Madrugada de bênçãos, de graças Madrugada de irmãos que se dão as mãos e se ajudam Eu quero ser nessa madrugada um verdadeiro anjo na sua vida E eu quero que você seja anjo na vida das pessoas que estão aí bem próximas a você Alegria de eu receber Padre Rodolfo Rodolfo Camarota Padre Rodolfo seja muito bem vindo Meu bom irmão Bom dia, bom dia Eu estava bravo com esse Padre e já não estou mais Eu disse assim Padre não pode passar 21 dias sem aparecer aqui E ele me disse assim Adalcides eu tenho muitos compromissos Não 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 foi isso? A gente está aqui com alegria Com alegria Quando vocês convidam a gente está aqui com alegria Meu padre Venha, venha, venha ó Máximo hein Natan Ó Você já está sabendo aí em cima hein 20 dias, 21 dias eu quero esse Padre maravilhoso aqui Estaremos aqui Obrigado Sua cadeira já está aí Obrigado Já pode ficar à vontade meu padre amado Gente, daqui a pouco eu vou subir lá no telefone Estão me dizendo o seguinte Tem muita gente que já começou a ligar, a telefonar Estamos entrando em contato pelo 0 operadora 11 4210 0370 Tem cada experiência linda meu Deus Já tem imagens aí de Fátima? Daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens de Fátima A celebração O momento de consagração dos nossos benfeitores Eu me emocionei, me emocionei mesmo Padre Valdemar Aquele sorriso, aquela bondade, aquela alegria E ao mesmo tempo Alguém que se dispôs Eu vou, eu levo Padre nós precisamos de alguém para levar o nome dos benfeitores Diante da imagem de Nossa Senhora Olha ele aí Celebrando lá em Fátima Por todos os benfeitores E foi uma celebração muito linda, muito especial Os nomes dos benfeitores sendo levados Diante da imagem de Nossa Senhora E aí foi um lugar especial Uma das missas Uma das missas foi no lugar onde os pastorinhos foram batizados Você imagina O lugar onde os pastorinhos foram batizados E foi justamente nesse lugar que o Padre Valdemar Ofereceu cada um dos nossos benfeitores Esse foi o lugar E aí teve também aquele momento de Se aproximar da imagem de Nossa Senhora Nós temos até a imagem de Nossa Senhora Você vai olhando Olha a beleza da imagem de Nossa Senhora Gente do céu Que coisa mais linda E foi aí Que nesta semana Tudo foi oferecido Ao coração de Nossa Senhora 0 operadora 11 4210 0370 Daqui a pouco eu vou subir lá No nosso lugar de atendimento ao telefone E ó É nesse lugar de atendimento ao telefone Que eu quero falar com algumas pessoas 0 operadora 11 4210 0370 O telespectador me mandou uma mensagem Pedindo uma música Não sei se tem o nome do telespectador Carlos Carlos pediu uma música Só que antes de eu cantar essa música Padre O senhor estava me contando lá no camarim Que algumas pessoas Estão se encontrando com o senhor pelas ruas Nas celebrações Eu tive duas pessoas lá na paróquia Depois indo celebrar em algumas paróquias Da nossa diocese Várias pessoas vieram falar Olha a gente tem assistido Manda um abraço para o Dalsides O programa é excelente E curiosamente até em Jundiaí Numa das missas que eu fui celebrar ali Tinha alguém que trouxe até uma mensagem Disse que era para transmitir os abraços E que o povo está gostando demais E duas dessas pessoas em situações diferentes Para provar o que estavam dizendo Trouxeram inclusive o boleto Como bem feitor da Rede Vida Sério mesmo? É, elas me pediram para falar com você Esse boleto aqui Eu não sei se já chegou na sua casa Mas trouxeram esse boleto aqui É, uma veio conversar comigo ali Buscar atendimento E a gente conversou Depois no final ela falou Olha, quero saber como é que eu faço para ir lá Eu quero ir lá no programa Mas aí está aqui o meu boleto Então a gente vê que o pessoal tem abraçado E a gente tem que apoiar isso Tem que ser solidário com essa causa Justamente porque o programa tem feito bem a muita gente Tem feito bem a muita gente E padre, algumas pessoas recebem o boleto em casa E aí ficam preocupadas por quê? Ah, já passou a data Ó, esse boleto aqui não se importe com a data Mesmo que já tenha passado a data Vai lá Porque a gente começa a perceber Que algumas pessoas receberam o boleto Não foram pagar Passou a data Ah, meu Deus do céu E agora? Ah, então eu já deixo aqui Não, vai lá e faça o seu depósito Você sabe que ó Estou pegando esse boleto aqui em mãos Porque É... Pedindo para você Vamos terminar essa semana? Ajuda a gente Termina essa semana E... Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir Eu digo para você ó E olhando na sua face Eu não recebo um real desse dinheiro E não quero nada desse dinheiro Eu venho aqui Eu venho aqui com o coração aberto Eu quero é trazer a palavra de Deus Eu quero... E o que eu quero receber é bênçãos Graças dos céus Mas a infraestrutura para se manter isso Ela precisa da sua ajuda É por isso que eu venho Estender as mãos e dizer assim ó Ajuda a gente Padre que testemunho bonito esse então Bonito né? As pessoas chegando e pedindo Não teve uma que reclamou Que estava demorando para o senhor vir de novo? É... Uma das que mostrou o boleto Estava entrando já na missa Ela veio falar comigo E disse assim ó Tá demorando O Adalcides falou que o senhor ia lá A cada 15 dias Já faz mais de 20 Poxa vida E aí ela disse ó Tô aqui a prova de que eu sou benfeitora da vida de vida E estava com o boleto na mão Que lindo Porque ela sabia que eu ia presidir aquela missa Que sabia que tinha vindo ao programa Então ela quis mostrar E acho que ofereceu também essa intenção na missa ali Sabe como eu entendo isso tudo Que vocês estão assim Mandando por mensagens O que o padre Rodolfo está falando aqui agora Isso se chama carinho né gente? Isso se chama preocupação Ontem nós tivemos um atraso padre De uma hora Porque a gente não conseguia fazer com que a imagem chegasse no satélite Então aqui foi uma apreensão muito grande A gente estava preocupado Os telespectadores Imagina o povo em casa Não, mas era uma demonstração de afeto, de amor Que olha, acho que foi um dos momentos em que eu mais me senti amado aqui na Rede Vida Essas minhas amigas aí certamente estavam desesperadas que não te vinham ao vivo E aí sabe a preocupação Mas está tudo bem Aconteceu alguma coisa Era só uma questão técnica que foi arrumada E da uma às duas da madrugada A gente fez ao vivo ontem Mas que bom que você, telespectador, está com a gente Ô Carlos, você me pediu uma música né meu irmão Eu vou cantar pra você Eu fiz essa canção há alguns anos atrás E eu me inspirei naquela passagem bíblica Onde um cego procura Jesus E pede Jesus, eu quero ver, eu quero ver E Jesus olha pra ele Mas antes de Jesus fazer a cura Jesus pergunta O que é que você quer meu filho? E ele fala Eu quero ver, Senhor Cegos de hoje E você sabe que eu não estou falando de cegueira física hein Eu estou falando de uma cegueira muito pior Uma cegueira que É da alma Da alma Ele se chamava Parte meu Era o nome Daquele que não enxergava bem Não sei se com os olhos físicos Ou com os olhos da alma Parte meu Tua história é tão igual a minha Parte meu Carlos, é pra você meu irmão Parte meu Parte meu Tua história é tão igual a minha Parte meu Eu que um dia me sentei Pelo caminho Carinho Como aqueles que desistem de viver Eu me lembro Eu mendigava um carinho Um olhar de misericórdia Um olhar de misericórdia O sorriso Da criança me pedindo pra brincar Eu me lembro Eu me lembro que na noite mais escura Eu gritei por misericórdia Senhor Senhor Filho de Davi Tem misericórdia Misericórdia de mim Vamos pedir isso nessa madrugada Senhor Filho de Davi Tem misericórdia Misericórdia de mim Pede isso com a alma Pede isso com a alma Com o coração Senhor Filho de Davi Tem misericórdia Misericórdia Tem misericórdia De mim Senhor Filho de Davi Tem misericórdia Misericórdia de mim Eu fico imaginando A alegria Desse cego Quando começou a ver Eu fico imaginando Aqueles que estão nos acompanhando Nesse momento E que Ao longo do programa Vão sentindo uma paz Uma serenidade Começam a ver a vida Com outro olhar De outra forma Padre São os milagres de hoje Não são? Enquanto você cantava Pensava, rezava Pensando Quem de nós Já não esteve sentado A margem da estrada E precisou Jesus passar Segurar a mão da gente E dizer Ó, vamos lá Coragem Levanta Preciso enxergar Então acho que Esse Bartimeu Somos todos nós Em tantas vezes Da nossa vida Tantas vezes que a gente precisou Da misericórdia de Deus Tantas vezes que A gente se achou Estou até indigno de ver Tanta graça Tanta coisa boa Que vem de Deus E Jesus veio Segurou a nossa mão E disse Levanta, vamos Enxerga Acho que todo mundo Já passou por essa situação Do Bartimeu Ó, todo mundo Já passou por essa situação Do Bartimeu Por isso que eu canto na música Tua história é tão igual a minha Mas gente Tem alguma dificuldade Tem assim algum problema Que você está enfrentando Quer uma palavra de orientação Uma palavra de carinho Uma palavra de apoio Está precisando de uma palavra De aconselhamento Eu estou aqui O padre Rodolfo Está aqui comigo E hoje nós queremos De forma especial Nos dirigir àqueles Que estão precisando De orientação O site é esse, ó redevida.com.br Barra Conta comigo Eu fico acompanhando aqui As mensagens que vão chegando Os pedidos de oração Que vão chegando E agora eu vou falar com quem? Padre Valdemar Está na linha? Padre Valdemar Seja muito bem-vindo Bom irmão Boa noite Meu irmão Boa noite A todos os telespectadores Desse programa Que eu estou aprendendo A gostar cada vez mais Ai que bom Estou feliz Ô meu padre amado Ó Agora o Brasil inteiro Está vendo algumas imagens Da celebração Em que o senhor consagrou Os nossos benfeitores Ao coração de Nossa Senhora Traz um pouco Daquela emoção Traz um pouco Daquele momento Em que o senhor Celebrou a Eucaristia Lá na terra Onde Nossa Senhora Apareceu Aos três pastorinhos Lá no lugar Inclusive onde eles foram batizados E lá estava o senhor Qual foi a emoção Desse momento Meu padre? Meu querido amigo Eu vou dizer uma coisa Para você E para todos Os que estão nos assistindo Eu nesse momento Tinha acabado de ouvir A história de Francisco De Lúcia De Jacinta Tínhamos acabado de visitar A casa onde eles moraram A pia batismal Onde eles foram batizados E principalmente O lugar Da onde O primeiro Francisco Ficava Adorando Ao senhor No Santíssimo Dizendo que estava ali Para consolar o senhor Passava o tempo todo Contemplando O senhor No Santíssimo E na hora da celebração Eu não tinha palavras Eu só queria ficar em silêncio Porque eu estava muito emocionado Foi difícil Eu tive que dar um tempo Para mim Respirar fundo Para depois Iniciar Santa Missa E depois Durante a Missa Lembrando Todas as pessoas Todos os benfeitores As pessoas que pediram As nossas orações E colocando ali no altar As intenções Cada benfeitor Olha Meu querido irmão Foi uma emoção Muito grande E eu até então Nunca tinha celebrado Uma missa Tomado por uma emoção enorme De estar ali Não por mim só Mas representando Todos os benfeitores Da nossa querida e amada Rede Vida Representando todas as pessoas Que tinham pedido As nossas orações Estavam ali diante do senhor Na casa da mãe Representando todas essas pessoas Foi muito grande Foi muito forte E foi difícil para falar Porque a voz Ficava lá na garganta Não queria sair Foi bem assim O padre Faldemar A gente está mostrando agora A imagem de Nossa Senhora E o que mais me chama a atenção Assim A delicadeza dos traços Os traços de Nossa Senhora Nessa imagem A beleza desses traços O olhar assim sério E ao mesmo tempo amoroso De Nossa Senhora E eu queria saber A Rede Vida Rezou diante da imagem Teve alguma oração do terço Teve alguma consagração A Nossa Senhora Como é que foi? Nós fizemos exatamente isso Que você acabou de falar E eu vou um pouco além Na minha cabeça No meu pensar A caravana da Rede Vida Iria fazer apenas um trabalho De gravar alguns programas Algumas coisas por lá Alguns documentários Mas não Nós fizemos uma verdadeira Uma verdadeira Peregrinação Peregrinação Isso Fizemos um verdadeiro Retiro espiritual E a cada momento Meu irmão A cada dia Nós começávamos Com oração Pelos trabalhos Também pelos refeitores Por todas as pessoas Que nós estávamos representando Lá na casa da mãe Terminava o dia Com oração Colocando todo mundo E todos os nossos trabalhos Realizados durante o dia Nos pés da mãe E durante o dia Cada pessoa Com a qual a gente conversava Era suscitado em nós Oração Meditação E a gente rezava outra vez Por todas as pessoas Que nós estávamos ali representando E numa noite especial Ali aos pés De Nossa Senhora da Fátima Nossa Senhora de Fátima Com essa delicadeza Que você mencionou Com esse amor carinhoso Com esse amor carinhoso Amor de mãe De quem acolhe Que olha profundamente Cada um Cada uma de nós Nós depositamos Então todos os pedidos Depositamos assim Todos os refeitores E todas as pessoas Que têm pedido As nossas orações Que lindo Além da Santa Vista Então o tempo todo Estivemos em oração E depois nos consagramos E consagramos Os bem feitores Nos pés De Nossa Senhora de Fátima E também A oração do Santo Terço Uma noite fria inclusive De 8 graus Mas todo mundo ali Compenetrado Tomado Com essa beleza O bom mensageiro Do nome Das intenções Dos nossos bem feitores Na cidade de Fátima Em Portugal Padre Muito obrigado E a sua benção Meu padre Para todos aqueles Que estão nos acompanhando Nesse momento Eu quero pedir A Nossa Senhora Nesse momento Que derrame O seu olhar materno O seu amor carinhoso Sobre todas as pessoas Que acompanham o programa E eu quero dizer também Que por intercessão da mãe A benção do Deus Todo Amoroso Que é Pai Filho E Espírito Santo Dessa Sobre todas as famílias Sobre todos os outros Dois feitores Amém Amém meu padre Obrigado padre Padre Valdemar Que esteve em Portugal Levando os nomes Olhando para essa imagem De Nossa Senhora Eu quero agora cantar Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha Mãezinha Eu quero te ver Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Todo mundo prepara um copo com água Eu quero que você tenha O meu já está aqui Um copo com água Porque o copo com água que estiver hoje Bem próximo aí de você Ou próximo da sua televisão Ou uma garrafinha que você tem Ou uma garrafa grande Eu quero que essa água seja abençoada hoje Pelo padre Rodolfo que está aqui comigo Padre, várias perguntas chegando A primeira delas é a seguinte Que bonitinhos Querem saber a respeito de Falar para alguém Deus te abençoe Isso tem algum significado? Pessoas comuns Não sendo padre, não sendo bispo Não sendo cardeal, não sendo da autoridade da igreja Pode abençoar outras? Pelo que eu entendo pode Você abençoar um objeto Abençoar uma pessoa É um ato que está restrito Um pouco aos ministros ordenados Mas desejar a bênção De Deus a alguém Isso é um dom Você lançar uma palavra de bênção Para uma pessoa Isso é um grande dom Então quem perguntou Está fazendo coisa boa Não está fazendo nada de errado não O ato de pegar um objeto Por exemplo, um terço Uma medalha E dizer que você Se você não é um diácono Um sacerdote Um bispo E abençoar aquilo Aquele objeto está errado Agora o ato de desejar a bênção de Deus Como um filho pede a bênção Uma mãe, um pai Um padrinho Como um amigo Dizer, vai com Deus Deus te abençoe Alguém vai viajar Você desejar Que essa pessoa vá com Deus E que Deus a abençoe Isso é um dom Um presente que a gente pode dar às pessoas Ô padre, quando eu era pequeno, por exemplo Chegávamos lá próximo do nosso avô E eu me lembro da minha mãe dizendo Ó, o avô vem aqui O vovô vem aqui em casa hoje Pede a bênção Pede a bênção Então a gente chegava próximo E bençavô, bençavô, bençavó A gente fazia assim com a mãozinha É justamente, eu acredito Que você entende a autoridade dessa pessoa Sobre a sua vida, né? Um avô sobre o neto Um pai sobre um filho, uma filha Uma mãe igualmente As pessoas que têm autoridade Sobre a vida da gente Tenha condição, acredito Mesmo dada por Deus De abençoar a gente, né? Desejar a bênção de Deus pra gente Ô padre, eu tô vendo aqui Que estão chegando Muitas e muitas participações Perguntas de todas as partes do Brasil Vamos fazer o seguinte Manda pra gente Redivida.com.br Manda a sua pergunta A sua dúvida O padre tá aqui Pra ajudar a gente a responder todas A Cátia Rosita Padre Rodolfo Como é que eu posso superar a dor Da perda de alguém que Amo tanto Meu marido partiu Há mais de três meses E ainda sinto forte A presença dele Na verdade Para mim Ele ainda está aqui De alguma forma O que a Igreja Católica Diz sobre isso? Sobre De alguma forma Essa presença desse alguém Então Eu acredito que ele possa estar De alguma forma presente Não fisicamente Tampouco a alma Mas a memória As coisas que vocês viveram juntos O amor que existe Que você ainda sente Por aquilo que foi vivido com ele Isso permanece Então ele está presente Diante daquilo que foi vivido Entre vocês Nós estamos vivendo a quaresma E uma das perguntas foi O que a Igreja diz sobre isso A gente acredita que a pessoa falece O seu corpo é sepultado A sua alma Deverá subir ao céu Mediante também aquilo Que a pessoa viveu Aqui na terra E a gente reza Pelos mortos Pelos falecidos Justamente para que Deus Tenha misericórdia Dessas pessoas Que eventualmente Não tenham vivido Uma vida ligada a ele Então a gente reza Os vivos Ainda aqui na terra Rezam Para que essas pessoas Sejam acolhidas por Deus E eu te diria uma coisa Para ajudar a superar Os três pilares da quaresma São a oração A penitência E a caridade Eu te indico Praticar isso Nesse tempo Aproveita esse tempo Tão forte da quaresma Para viver A oração Que te ajuda A clarear também Teu pensamento Esclarecer Esses sentimentos difíceis A penitência Que pode te ajudar A dominar A dificuldade De superar esse momento E não entenda Superar esse momento Com esquecer o seu marido Você não vai esquecê-lo Você não precisa Deixar de amar Aquilo que você viveu De ser feliz Por aquilo que vocês viveram E até ter uma certa saudade Por aquilo que vocês viveram Agora E também a caridade Cada vez que a gente É capaz de olhar o outro E fazer bem aos outros A gente faz bem a gente mesmo Então ainda que você Não se sinta capaz Ainda que você Não se sinta bem Faça o bem alguém Isso vai ajudar O teu coração Tua cabeça Tua vida A também sair Dessa situação difícil Tenho certeza Um programa especial Feito para responder dúvidas Um programa especial Feito para te orientar A Josefa Está perguntando o seguinte Ela tem um potinho De água benta A gente falou aqui De água benta Ela tem um potinho De água benta Na casa dela Só que ela esqueceu Dentro de uma bolsa E ela achou A água Só que a água Está um pouco estranha Ela disse assim Mas é água benta E agora? O que eu faço com essa água? É então Eu não sei bem o que quer dizer Essa um pouco estranha Talvez seja meio suja Pode ser também Porque não é Não é porque está benta Que ela não pode se sujar Inclusive se você misturar Alguma outra coisa Na água que está abençoada Ela deixou de estar abençoada Porque houve a mistura Daquilo que não estava abençoado Na água benta Você pode jogar essa água Numa planta Em alguma coisa Que está viva ali Então normalmente Quando sobra Essa água A gente pode Depositar ela Colocar ela ali Dentro de uma planta Então você tem A vida de Deus A bênção de Deus Que desce ali Que cai sobre também Algo que está sendo Gerador de vida Que é uma planta Que é uma árvore Que é um jardim Então não é problema Também fazer isso não Melhor O padre Estão perguntando também A mesma coisa Sobre imagens Bentas Quebradas Está quebrada A pessoa não quer mais Essa imagem Faz o que? Leva na igreja? As pessoas tem muito problema Com isso Tem que deixar na igreja Porque não sabe o que fazer A gente pode se desfazer De uma imagem que está quebrada A finalidade dela Era me ajudar Olhando aquela imagem Com a minha devoção Aquele santo Aquela imagem De um santo Reconhecido pela igreja Porque as imagens Deveriam só Ser feitas de santos Que já estão reconhecidos Pela igreja E eu posso me desfazer Se ela quebrou Se ela já perdeu A sua figura É claro que às vezes É difícil se desfazer Porque você tem Laço afetivo Alguém que te deu Você jogar O desfazer Dessa imagem O próprio ato De dizer jogar fora É muito duro Para quando a gente Fala de uma imagem Então a gente tem dificuldade Mas você pode se desfazer Uma vez que ela quebrou Ela perdeu a sua finalidade Que era olhando Aquela imagem Lembrar do testemunho Daquele santo E a partir do testemunho Daquele santo Também santificar a sua vida Se a imagem está quebrada Ela também perde Aquilo que ela tinha Como finalidade De ajudar você A santidade Que bonitinho Dalsides Eu já estava morrendo De saudades Dois dias Que não assisto Seu abençoado programa Porque a internet Estava ruim Mas agora voltou Graças a Deus Meu netinho Caio Felipe Me perguntou hoje Por que não estava mais Assistindo comigo O programa E por que É porque ele está Estudando E acorda cedo Então Ela não está deixando Todos os dias Mas Aqui vai a foto Olha o Caio Que bonitinho O Caio Ele quer ficar assistindo O programa Aí o Caio Ele quer ficar assistindo O programa Só que A vovó nem sempre Deu É todo dia Que pode Então Amanhã Vai ser Madrugada de sexta Para sábado O nosso Telespectador Caio Amanhã Então estamos esperando Você Amanhã é o seu dia Amanhã é o seu dia Daqui a pouco Você vai ter que fazer Um programa com plateia Eu estou achando Que seria interessante Pensar nisso Você sabe que Sexta-feira passada A gente fez uma experiência Tão bonita aqui A gente mandou Um carro Ir buscar Uma telespectadora Uma benfeitora Da Rede Vida E foi tão bonito Ela veio Acompanhada De mais Três amigas E Com uma devoção A gente botou aqui Umas cadeiras Assim Com uma devoção Com um amor Ficaram junto com a gente Ao longo das duas horas Essas que vieram perguntar Que vieram falar comigo Dizendo que eram benfeitoras Elas perguntaram Como fazia Para participar do programa Para vir aqui Então acho que você Vai ter que colocar Pelo menos uma vez por mês Uma plateia E traz o povo E Interessante E a gente fica tão feliz Porque são coisas simples Ideias simples Que vão tendo E ao mesmo tempo É assim Vai fazendo tão bem Ao coração da gente A Leda Mara Acabou de escrever Padre Gostaria de saber Do Padre Rodolfo Se todos nós Podemos usar a água benta Para abençoar Ou somente As pessoas autorizadas Pela igreja Em quais momentos Usamos a água benta Qual oração Que devemos fazer Com a água benta Peço orientações É a Leda Mara É como eu disse antes Depende muito Da finalidade Se você Entende levar Essa água benta Para dentro da sua casa Para abençoar a sua casa A água precisa estar benta E ela pode ser aspergida Pode ser tomada Por alguém que está enfermo Por você mesmo Então Leda Não é um problema Fazer isso Acho que a gente tem Que ter muita coerência Naquilo que a gente faz É evidente Se eu começar a sair Dando bênção por aí E se eu não estou Autorizado pela igreja Pela minha paróquia Para fazer isso Lá na nossa paróquia Mesmo a gente tem As saídas missionárias Na paróquia São Pio X Onde eu sou paroco Tem as saídas missionárias Então na missa de envio Uma vez por mês Nós fazemos isso Eu abençoo a água na missa Nós enviamos os missionários E quando eles visitam as casas Eles fazem a aspersão Da água nas casas Depois de ler Tem uma bênção própria Para fiéis leigos E como a água já está abençoada Eles não podem abençoar a água Mas eles levam aquela água Que já foi abençoada na missa E aspergem essa água Na casa das pessoas Que eles visitam Que abrem as portas Para eles A Vanessa de Tu Está ao telefone Vamos falar com ela Vanessa Tudo bem com você Meu anjo Bom dia Bom dia Vanessa Vanessa Bom dia Bom dia Bom dia Eu quero primeiramente Que você sinta nesse coração Estou ouvindo Estou ouvindo você sim Eu não sei se você está me ouvindo Você está me ouvindo meu anjo Estou ouvindo Então está bom Eu quero que primeiramente Você sinta esse abraço Nessa madrugada E eu já vou te prometer uma coisa Nessa madrugada A gente vai rezar com você A gente vai pedir Para o padre Rodolfo Trazer dos céus Do coração de Nossa Senhora Eu estou falhando Espera aí Uma benção especial Para o seu coração Mas agora eu gostaria Que você abrisse o coração E falasse O que é que está nesse coração E que você quer compartilhar Com todos nós Pode falar Alô? Pode falar Você perguntou O que está acontecendo? Isso Então Eu perdi minha filha Tem Hoje está Amanhã Cesta-feira Hoje né Está fazendo quatro meses Que eu perdi minha filha Ela tinha 21 anos Há dois anos Há dois anos atrás Eu tenho dois filhos também Um com bastante 18 O outro tem 15 anos Há dois anos atrás Meu filho me denunciou Eu bati no meu filho Mas bati com qualquer Mãe bate no filho Ele me denunciou Para o conselho espelar Eles foram morar Com o pai Há dois anos Estou morando com o pai Após dois anos Eu perdi minha filha Faz quatro meses Dois meses antes De perder minha filha Eu perdi meu emprego Fui demitida Eu era vigilante De um banco Aqui na cidade Minha filha deixou um bebê De seis meses Que hoje está com dez meses O pai não deixa eu ver Ou ficar com o bebê Com o Miguel Até enviei uma foto também Para eu dar para vocês Estou passando por uma situação Muito difícil Não durmo todas as noites Eu vou dormir sete horas da manhã Nove e meio eu acordo Estou passando por uma situação Muito difícil Desempregada Sem minha filha Que era minha amiga Minha companheira A gente era muito unida Eu e ela Muitas pessoas se afastaram de mim Família Amigos Que se diziam amigos Que se afastaram Depois da morte dela Como eu disse Há dois anos Meus filhos foram morar com o pai E eu estou totalmente sozinha Não sei Às vezes eu penso Deus está do meu lado Mas a revolta com Deus É muito grande Porque ela teve uma pneumonia Mas foi muita negligência médica Do hospital daqui da cidade O hospital São Camilo Ela passou sete dias na UTI E no dia 17 de novembro Veio a falecer E estou assistindo o programa Do senhor Desde terça-feira E eu Desde a história Você me contou de Jó Só que a revolta com Deus É muito grande Porque Estar sozinha Minha mamãe eu pedi durante sete dias Para Deus deixar a minha filha comigo Para Ele curar a minha filha Minha filha não estava nem doente De repente me aconteceu tudo isso A vida está de ponta cabeça Mas aí eu continuo assim Sobrevivendo dia após dia É isso assim Tudo isso está me acontecendo Eu vou colocar o Brasil inteiro Nesse momento para rezar Nesses dias a gente fez um programa aqui Especial falando Sobre as mães Que perderam Que perderam os filhos Alô E a dor dessas mães É tão grande Porque Nos relatos A gente sempre Assim tenta entender Essa dor Mas não é uma dor Que a gente consegue imaginar Só quem passou por essa dor Sabe O que significa perder uma filha E a revolta interior Quando se sabe Que talvez alguma coisa Pudesse ter sido feita E quem sabe Não foi feito Do jeito que poderia Eu quero nesse momento Rezar por você Minha amada Rezar por você Pedir Que você faça as pazes Com Deus Sabe No livro de Jó Que também perdeu Perdeu tudo Chegou ao fundo do poço E num daqueles momentos Ele ouve alguém dizendo Faz as pazes com Deus Faz as pazes com Deus Deus não é Um inimigo seu Faz as pazes com Deus Em algumas situações De conflito em casa A mãe é sempre aquela figura Assim que procura Estabelecer a paz Eu já vi Situação de conflito Entre pai E os filhos E a mãe É aquela que Restabelece os laços Eu vou pedir agora Que Nossa Senhora Ligue seu coração Ao coração de Deus De tal forma que O coração de Jesus Agora Toque o seu coração Que no coração de Jesus Você ponha Todas as suas mágoas No coração de Jesus Você entregue essa filha A dor dessa filha No coração de Jesus Você se sinta carregada Sabe? Nesse momento Amada Para que toda mágoa Vá se dissipando E você reencontre a sua paz Por você eu estou rezando agora Vanessa Tenho abrigo perfeito Coração semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração Semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração Semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração semelhante ao vós Coração de Jesus Fazei o meu coração semelhante ao vosso E agora, Vanessa, vem dos céus bênçãos e graças Sobre você, sobre esse seu coração magoado, ferido Esse coração que vai reencontrar a serenidade dos céus O presente dos céus Vanessa, vamos pedir essa bênção de Deus sobre a sua vida É uma dor, de fato, como dizia o Dalsides, que a gente não tem como comparar É uma dor que se experimenta e que se vive na medida daquilo que aconteceu com você A gente não tem dimensão disso E eu entendo quando você diz que está revoltada com Deus Porque muitas vezes a gente fica procurando um culpado para as coisas que aconteceram E sobretudo quando parece que alguém, nesse caso, no seu caso Como você está dizendo, Deus é o culpado de ter levado sua filha Porque quando você rezou, talvez, no seu entendimento, Ele não tenha te atendido E eu acho que não é esse olhar que você tem que ter A gente não tem como explicar Não tem uma resposta para te dar Olha, sua filha faleceu por causa disso E acho que isso é uma coisa que você vai perguntar um dia para Deus, lá no céu Mas eu acredito que agora você deveria não culpá-lo, mas pedir a Ele que te ajude É um olhar diferente Não vê-lo como um inimigo, mas como alguém que tem condição de ajudar O mistério dos porquês dessa situação Eu também não tenho para te dar a resposta do porquê Eu não consigo dizer também para ela Por que isso aconteceu E acho que a gente não encontra essa resposta E por isso, essa é uma pergunta que a gente não vai fazer A gente dizer para o Senhor como é que a gente vai continuar agora Aí isso eu acho que é importante Você dizer a Deus como é que você vai continuar E isso eu acredito que Deus pode fazer por você Nesse momento Respondeu os porquês e ela faleceu Eu acho que não é um momento para viver isso Mas acredito dizer a Deus como é que você vai continuar a sua vida O que é que Ele pode fazer O que é que você tem que fazer O que é que as pessoas que estão à tua volta podem fazer Quando você diz que as pessoas te abandonaram Os amigos, família Eu acho muito estranho isso Então eu acho que também você tem que procurar pessoas Que realmente amem você E existirá isso na sua vida Claro não se você se fecha Se você fica isolada, sofrendo sozinha Dividindo isso com você mesma Mas eu acredito que é uma pergunta que você possa fazer a Deus Como você vai viver agora Como é que entender Ele como um amigo E não como o causador dessa situação Que causa, provoca tanta dor no teu coração Então vamos pedir a Deus isso Pela sua vida Esse momento A gente não está aqui diminuindo a tua dor A gente não quer diminuir a sua dor Nem quer dizer que você não tem que sofrer por isso Porque esse é um direito seu E é o seu momento de passar por isso Mas é preciso passar por isso E é preciso entender E pedir a Deus Que Ele continue aí Às vezes mesmo quando for para esbravejar contra Ele De Ele estar aí do seu lado Tantas vezes a gente Como se sentasse do lado de Jesus E dissesse tudo aquilo que incomoda E eu acho que é isso que você pode fazer Não ficar apontando para Ele Como Ele sendo seu culpado Mas de dizer a Ele Olha, como é que agora E isso eu acho que a gente tem direito de pedir a Deus Eu vou superar isso Como é que agora Não é com o coração esmagado Sem direção Sem saber para onde ir Como é que você vai resolver essa situação Como é que você vai superar Viver E não entenda esquecer a sua filha Talvez você nunca deixe de sentir saudade dela Nunca deixe uma dorzinha que fica Mas essa saudade Que é um direito Não pode impedir a sua vida de continuar E eu quero rezar por isso agora Amor Que todo mundo agora que está aí nos acompanhando Junto com você Que ouviu sua história Possa rezar por isso Senhor Deus De onde vem a vida E para onde essa vida volta Nós que ainda estamos aqui Cumprindo a nossa missão Queremos te pedir por ela Pela Vanessa Pela alma da sua filha Pelos seus netos Pelo seu genro Abranda também o coração desse genro Para que ela possa Senhor Viver também uma alegria junto dos netos Que são uma permanente Recordação da sua filha Envia os teus anjos também No coração e na vida desse genro Protege os seus netos Porque se eles estiverem bem Ela estará também feliz Acolhe Senhor a alma da filha dela E hoje te pedimos de maneira muito especial por ela Pela Vanessa Pelas suas dores Pelo seu problema Pela dificuldade do seu desemprego Também pedimos a graça da providência Sobre a vida dela Porque certamente Havendo também um trabalho Isso irá ajudar com que ela Possa se reerguer dessa situação Com a intercessão de Maria Que é mãe de todos Nesta novena de São José Que estamos vivendo nesses dias Pedindo também a São José Pelo trabalho Pela saúde Pela vida dela Nós invocamos Sobre a vida da Vanessa Sobre a sua família Os seus netos Também sobre o seu gerro A bênção do Deus Todo-Poderoso Que é sempre fiel Pai Filho E Espírito Santo Amém Forte abraço Que conhece a dor de ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que esteve ao meu lado Quando eu vi você partir Que é Jesus Que é Jesus Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que não me abandona Quando eu não sei compreender Por que você partiu Por que você se foi E por que o milagre não se deu Como eu pedi Por que você partiu Por que você se foi E por que o milagre não se deu Como eu pedi Vanessa Você olha Recebeu orações De todos nós aqui E desse Brasil todo Que está rezando com a gente Tem uma multidão Nos acompanhando Nesse exato minuto Nesse momento Eu quero saber o seguinte Me falaram que você quer Ganhar um livro meu É isso? Isso Eu gostaria de ganhar Um livro mesmo Do senhor Para ler sua história E agradeço pela atenção Pela oração Agradeço ao padre também Pela oração que fez por mim Muito obrigado Tá bom? Só falando que A única pessoa da minha família Que está sempre do meu lado É a minha mãe Que se chama Rosa Então Vamos fazer o seguinte Ó Eu já estou prometendo a você Um livro meu Você vai receber O meu livro E a Juliana Vai enviar na sua casa Vanessa Um beijo nesse coração Meu anjo Só que Eu não queria terminar Esse encontro com você Sem deixar uma palavra De Deus aqui Eu estou sentindo Desde o momento Que eu comecei a falar com você Ou envelope um Dois ou três Qual você quer? Qual você quer? Quero três Três Então Uma mensagem pra você Desse envelope três E Saiba que O meu livro Você já vai receber E a Juliana Vai mandar pra você Mas Eu só queria Ler pra você Essa mensagem Do Salmo 119 Senhor Desvia Os meus olhos De contemplarem Aquilo que não é bom Me dá a vida Senhor Eu desejo Estar ao seu lado Eu desejo Eu desejo Estar Ao seu lado Felizes São aqueles Que procuram O Senhor De todo O coração Neste pensamento Bíblico Do Salmo 119 Tem duas Coisinhas Que eu não sabia Que eu tinha que dizer Pra você É Procure estar Ao lado Dele Mesmo que seja Pra alguma discussão Mesmo que seja Pra brigar Com Deus Mas Ao mesmo tempo Quem ama Às vezes Também briga Então não ache Que você está distante Eu só quero Que nesse momento Você se lembre disso Esteja Ao lado Dele Essa é a mensagem E Muito obrigado E desvia Senhor Os meus olhos De tudo aquilo Que não é bom De tudo aquilo Que não é bom Vanessa Um beijo No seu coração Obrigada Fica na paz Meu anjo Tchau Meu anjo Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que esteve ao meu lado Quando eu vi você partir Que é Jesus Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que não me abandona Quando eu não sei compreender O que você partir O que você se foi E por que eu não Estão me dizendo Estão me dizendo Para ir lá no telemarketing Mas eu vou esperar um minutinho Você já pode ir ligando 0 operadora 11 42 10 03 70 Você viu Que nós levamos você A sua intenção O seu pedido Lá para a cidade de Fátima Você é um bem feitor Da rede de vida Você viu Que nós falamos agora Com o padre Valdemar E o padre Garantiu para nós Que ele celebrou A Eucaristia No lugar Onde os três pastorinhos Os três pastorinhos Foram batizados Temos até as imagens Dessa celebração Dos nossos bem feitores Agora Isso só foi possível Gente Porque apareceu Uma empresa Que estendeu a mão Para nós E disse assim Eu quero ajudar vocês A chegarem lá em Fátima E foi tão bonito Porque essa empresa Nos ajudou A fazer essa viagem Nós não teríamos condições De fazer essa viagem Levando uma equipe Da rede de vida Cinegrafista da rede de vida O padre Valdemar Não teríamos condições De levar Esses irmãos Todos Lá Para a Fátima Se não fosse A ajuda Desta empresa Sacra Tour Uma gente De coração Bonito Que Eu disse a eles assim Eu queria que vocês Fizessem Um pacote especial Para o pessoal Da rede de vida Para aqueles que são Os telespectadores Da rede de vida Para aqueles que Assim Tem um desejo muito grande De conhecer Fátima E eu disse Eu gostaria muito Que vocês fizessem isso E eu pedi isso A eles Eles me atenderam Do dia 6 Ao dia 11 De novembro Vai ter uma peregrinação Especial Para você Que está me acompanhando Agora 4003 6134 Vai ter um diretor espiritual Que vai ser o Diácono Lúcio Diácono Lúcio Diretor espiritual Você já imaginou Que coisa mais linda Aí você vai dizer Vai dar o SIDS Eu quero ir Serão oito cidades De Portugal E eu quero você Lá Ó SacraTour.com.br Pode ter as informações Agora Só que eu disse o seguinte Para eles Que eu queria Que fossem Uns dias Onde as pessoas Não tivessem que se preocupar Com absolutamente nada E eles me disseram Pode deixar da O SIDS A gente vai cuidar Como se fosse assim Uma mãe da gente Como se fosse uma irmã Da gente A gente vai cuidar Com todo carinho Eu acreditei Nessas palavras Eu vi O resultado Do trabalho deles Eu vi os comentários Daqueles que Vão viajar com eles A volta As pessoas estão assim Explodindo de felicidade Então Quando eu estou falando Dessa empresa Eu estou falando De uma empresa Que eu confio Eu estou colocando O meu nome Eu estou colocando A minha credibilidade Se você Quer ir para Fátima Novembro É o momento E eu quero você Em Fátima Nesses dias Do dia 6 Ao dia 11 Prepararam Inclusive É o preço Eu falei Não pode ser preço Preço caro Aí eles falaram assim Então deixa com a gente Que a gente vai fazer O preço mais baratinho Que a gente pode Gente Eu estou falando De qualidade Eu estou falando De preço baixo Eu estou falando De uma empresa Que estendeu as mãos Para a gente E tem seriedade Naquilo que faz 4.003 6134 Basta você falar assim Eu quero aquele pacote Que o Dalsides falou Eu quero o pacote Da Rede Vida Eu quero o pacote Do Conta Comigo Você vai para Fátima Você vai para Procissão das Velas Você vai visitar A igreja de São Francisco Em Portugal Você vai visitar Uma cidade medieval Gente Você não tem um sonho Eu quero que esse sonho Seja realizado 4.003 6134 Mais aconselhamento Não param de chegar Daqui a pouquinho Eu vou lá no telemarketing Daqui a pouco eu vou lá Atender ao telefone Você vai ligando 0 operadora 11 4210 0370 Vai Aconselhamento Ó A gente tem uma bandeja aqui Que antes da gente Colocar lá na nossa Caixinha de oração A gente Primeiro dá uma orientação Padre Vamos fazer o seguinte Estilo Jogo rápido Eu vou fazendo a pergunta Você vai dando a orientação Eu já me levanto Vou lá Entrego na sua mão Você já coloca na caixinha Para nós Meu namorado foi trabalhar Em outra cidade E não responde As minhas mensagens Eu quero muito Ele de volta Eu sinto a falta dele Eu estou com medo De ele ter conhecido alguém É a Rosilene Que está falando O que vamos dizer Para a Rosilene Vamos dizer que Namorar à distância É difícil Se não está muito bem Estabelecido isso Não vai funcionar Se não houve um acordo Entre vocês Não vai funcionar Se ele não tem respondido As suas mensagens Acho que dá tempo agora Você já tentou Falar com ele Provavelmente Tentar descobrir Se aconteceu algo grave Se não Se ele está bem Se está lá trabalhando Dá o tempo também De isso acontecer E acho que Esse tempo de namoro É o tempo de um sinal Para você saber Se de fato Essa pessoa Deverá continuar com você Ou não Tem homem que Tem um pouco de receio Você já percebeu isso? Tem homem que parece Que não gosta de enfrentar A situação Ele some Eu já vi gente Que engravidou E depois correu Foi embora Agora?